Boa tarde, pessoal. Bom, como vocês já devem ter visto, meu nome é Carlos, sou responsável por duas empresas aqui na América do Sul, trabalho na área industrial. O objetivo hoje é a gente estar respondendo aquilo que ficou sem ser respondido, as questões que foram colocadas para a gente e a gente gostaria, então, tanto eu como o Rodrigo, de estar respondendo hoje. A primeira questão que o pessoal mandou para a gente, você acha que a forma de prestar serviços e vender produtos vai mudar depois de tantas mudanças que passamos a ter na quarentena? Bom, pessoal, o que eu acho é que, na verdade, a forma de se prestar serviços ou vender produtos, elas já vinham sendo mudadas. É lógico que o ser humano não gosta de mudanças, ele tem uma aversão a mudanças, então ele não faz mudanças com a velocidade que muitas vezes se requer. O que acontece com essa situação do corona, com essa situação da quarentena? O que acontece é que as pessoas se veem obrigadas a encontrar soluções para atender o mercado, atender essa condição de mercado? É uma mudança de mercado. O mercado agora precisa que haja mais delivery, precisa que você transacione as coisas, os produtos, de uma forma usando os meios digitais e, portanto, isso vai ter que ser implementado de uma forma muito mais rápida. Quem agir de forma mais rápida vai levar vantagem. Então, agora é o momento de a gente encontrar caminhos, formas de você estar em contato com o seu cliente, mesmo à distância. Acho que um planejamento voltado para se conseguir acessar os clientes e entender as necessidades deles é fundamental. Então, comece rapidamente a pensar em quais meios você pode utilizar para atender essas demandas. Número 2. Nunca é possível se preparar para algo tão fora de controle como essa pandemia. Existe algo que um pequeno negócio possa fazer para se preparar para situações como essa? De fato, é impossível se planejar para uma coisa tão catastrófica como essa. O que eu digo é que nesses dias todos a gente tem tido muito tempo para pensar em diversas coisas, mas às vezes a gente pensa em tudo menos naquilo que a gente deveria fazer. Agora é o momento para se planejar. Agora é o momento para se buscar as melhores estratégias. Agora é o momento para imaginar como você consegue perceber as oportunidades. Ouvir sim tudo que está sendo falado. Se você conseguir ter uma atitude de buscar soluções para essas questões, é excelente. Agora, se você ficar com uma postura negativa de se entregar, se prostrar, isso não vai ajudar em nada. Então, planejamento. Planejar o que é? É você perceber quem está demandando, o que está sendo necessário, como os seus produtos podem se encaixar e como você pode colocar o seu produto ou o seu serviço a disposição daqueles que precisam e continuam precisando disso. A gente tem alguns exemplos acontecendo aí, mostrando que as pessoas têm exercitado a criatividade. Criatividade, por exemplo, eu tive um exemplo bacana. Vai, deixa eu dar esse exemplo. Um feirante que tem uma banca de verduras, de legumes, de uma série de coisas. Pois bem, essa banca que trabalha numa feira de tempo em tempo aí não pode ser aberta nesse momento. O que essa pessoa fez? Ela pegou e buscou se comunicar com aqueles que continuam precisando comprar essas coisas e fazer um esquema de delivery. E ele, no fim das contas, eu acredito, se bobear, ele nem volta para a situação de ser um feirante. Ele vai investir isso sim, o negócio dele, de forma a atuar, atender essas pessoas de forma individualizada com uma questão, observando a questão de segurança, de risco, de saúde, de uma série de coisas. Ou seja, ele aperfeiçoou o negócio dele e inclusive agregou valor na medida que ele entrega os produtos dele de uma forma mais elaborada do que ele entregava ou comercializava na feira. Então, essa é uma bela de uma alternativa, um belo de um exemplo. Ótimo, você está dando um exemplo que é relativamente fácil. Olha, você não vai conseguir achar alternativas se você não debruçar em cima daquilo que você faz e encontrar meios para que isso vá à frente, continue acontecendo, acontecendo, se você não planejar, se você não pensar como resolver esse problema. Quais impactos a atual crise vai trazer para a indústria na questão de exportações? Quais as medidas que devemos adotar para o caso das vendas pararem sem prejudicar quem está empregado? Bom, a primeira parte da pergunta, quais impactos? Bom, a minha empresa, a empresa onde eu trabalho, ela é 80% do que a gente produz é exportação. Nesse momento, nós não estamos sofrendo com isso, muito pelo contrário. Nós estamos tendo a oportunidade de gozar de um câmbio extremamente favorável para quem exporta. Nós estamos tendo a possibilidade de aproveitar a situação do petróleo no barril, do petróleo no mundo, está num valor super baixo. Então, é uma questão de oportunidade agora. Ah, mas e do outro lado da linha? Lá para a Europa, para a Ásia, para onde eu exporto? Esses camaradas talvez estejam não tão interessados em comprar nada nesse momento. Agora é o momento de você fazer algum tipo de campanha em que você promova, ou uma promoção em que você refaça seus custos e avalie quanto essa questão do câmbio, quanto os seus insumos estão sendo afetados e reestabeleça um price list, um preço para o seu produto, de forma a estar compartilhando parte da vantagem que você está tendo com essa condição de exportação para você intensificar ou estimular a pessoa que está lá do outro lado do mundo entender que existe uma possibilidade, uma oportunidade para se comprar produtos que antes se pagava mil dólares, pagar agora novecentos e noventa, novecentos e cinquenta dólares. Isso pode ser um fator importante na decisão dessas pessoas, mesmo num momento complicado de se consumir. lembrando o seguinte, se o dólar que você trabalhava estava a quatro reais e agora a cinco, você não vai fazer a sua conta a quatro e oitenta, você vai fazer a sua conta para quatro e dez, quatro e quinze. O estímulo, a oportunidade não pode ser uma coisa que coloque o seu negócio a risco. Não pode ser uma oportunidade sem data para terminar, você deve se comprometer com o prazo para isso. Ou seja, as melhores expectativas estão dizendo que em dois ou três meses as coisas começam a retomar. Você faça esse estímulo, essa promoção por um time, por um prazo não maior do que dois, três meses. Deixe muito claro que isso é uma promoção. Tem tempo para começar e tem tempo para terminar. A segunda parte da questão é relacionada quais as medidas que devemos adotar para o caso de vendas pararem sem prejudicar quem está empregado. Bom, a questão toda aqui é quando as vendas vão mal, é o primeiro indício de que você deve agir no sentido de preservar o seu negócio. Só que existem uma sequência de indicadores que você deve observar no seu negócio. O primeiro deles, a questão de vendas. Em inglês o pessoal usa o termo booking. Quanto de venda você está fazendo ao longo do mês? Está acima, está abaixo ou está dentro do que você precisa? O segundo aspecto, o tamanho do seu backlog, ou seja, a sua carteira. Quanto você tem de carteira? Ela está abaixo, ela está dentro ou está acima do que você precisa? A sua produção, quanto você está produzindo? Está dentro, está fora ou está abaixo ou acima do que você normalmente tem? Em terceiro, quanto está a sua receita? Isso tudo tem uma sequência. A sequência é, primeiro vem a venda, segundo isso vira a carteira, terceiro você produz isso daí, quarto você entrega ou você fatura. É uma sequência, você tem que olhar para esses indicadores e esses indicadores acontecem defasados no tempo e você deve observar qual que é a defasagem do tempo para que você, nesse meio tempo, possa agir buscando resgatar o primeiro ponto, que é vendas. Se a sua venda não está indo bem nesse momento, você ainda tem algum fôlego para cuidar daquilo que você já tem de pedido em carteira, do que você precisa produzir, do que você precisa entregar. Isso te dá um tempo, nada é instantâneo. Agora, se vendas continuam não acontecendo, é óbvio que você vai ter que agir de uma forma mais drástica no final. Mas a minha indicação para vocês não é que você fique esperando a coisa ficar ruim para agir. Quando você não tem venda, mas as outras três coisas estão acontecendo, isso te dá tempo de reação para você pensar em promoções, para você pensar em como você está abordando os seus clientes, para você intensificar a conversa, a negociação com seus clientes nesse momento totalmente digital, mas você deve intensificar seu esforço de venda para conseguir ter uma reação em vendas. Porque aí, mesmo que você tenha um momento de baixa, logo a seguir vem uma melhoria e você consegue reagir a tempo. Agora nós estamos falando de um problema de um, dois, três, quatro meses. Se planeje diante dessa estrutura que eu passei para vocês, de forma que você ganhe tempo e consiga se planejar, se organizar para um momento de baixa, mas que você também haja exatamente no ponto onde você tem que agir. Um industrial normalmente tem a situação em que muitas vezes ele vende muito, ele ainda não tem a carteira, está vendendo, tem a perspectiva de receber muito pedido, tem o momento em que ele tem que produzir, muitas vezes produzir uma quantidade que não estava previsto, e tem o momento de faturar esse material. São momentos diferentes e todos eles são relativamente não previsíveis e não... No mundo ideal seria bom se tudo fosse... Ah, entrou um de pedido, a minha carteira foi para um, produzir esse um, entreguei esse um e na outra ponta entrou um novo um na história. Mas nunca é desse jeito. Vende um, tem que entregar o que já estava antes na sua carteira, que era três, é totalmente desbalanceado. O planejamento existe para você conseguir manter uma linha que seja a mais estável possível e que você possa tratar as diferenças e organizar a sua capacidade de forma a atender essas diferenças que acontecem e são naturais que aconteçam. Agora é o momento de encolhimento de venda. Agora é o momento de você trabalhar muito na venda. Olha, eu gostaria que vocês... Recomendação de leitura, acho que leitura nesse momento pode ser sim de caráter técnico, mas em função do que a gente tem sido bombardeado de más notícias, buscar leituras que nos inspirem, que nos deixem motivados, que façam a gente acreditar e renovar as nossas forças ajudam muito. Então, nesse sentido, eu indico o livro do pastor Robert Morris, Uma Vida Abençoada. Acho que essa é uma grande leitura, teve um impacto muito importante na minha vida. E tem um vídeo que dá um certo trabalhinho para se achar no YouTube ou no Google, que é do pastor Andy Stanley, que o tema é Unically Better, meio complicadinho aí. O Diego vai dar uma ajuda e vai já botar o link no ar para vocês acessarem. Me desculpem, é em inglês, vocês vão conseguir botar legenda em inglês, mas é tremendo, principalmente nesse momento em que a gente está buscando formas de inovar e de criar, não só para esse momento, para a vida toda, mas a gente é muito bom no sentido de estimular aquela atitude de ser um eterno aprendiz, de diante de ideias novas, não ser um crítico, de estar sempre disposto a ouvir e aprender. A atitude de ser um estudante deveria ser uma coisa que a gente deveria levar para a vida inteira. Criar e inovar significa, muitas vezes, você andar na linha, na fronteira da nossa ignorância, porque aquilo que a gente domina, muitas vezes, não permite ser mais criativo. Então, quando você vai para a fronteira daquilo que você não domina, você se vê de frente a ideias e oportunidades para se criar e inovar. Tá bom, pessoal? Obrigado aí pela atenção, espero ter contribuído.